Tem soldado aí? Tem soldado, maturado o Deus, que fez bem então Ele vem, Jesus, Ele vem Mas eu quero ouvir, Ele vem, Jesus, Ele vem Ele vem, Jesus, Ele vem Tem soldado, maturado o Deus, Emmanuel Tem soldado, maturado o Deus, que fez bem então Tem soldado, maturado o Deus, Emmanuel Tem soldado, maturado o Deus, que fez bem então Pedro, primeiro é Pedro diz, quatro, sete diz Pois o tempo está próximo de tudo terminar Por isso, sabendo disso, vigiai e orai Vigiai e orai Ou assim vai Guerreiro mais Guerreiro mais Guerreiro mais Perfeito, maturado o Deus, Emmanuel Vai, vai, vai Pode, pode, pode Oh, 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 oh Oh, primeiro round É, oh, 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 oh É hora de vencer É hora de vencer Oh, 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 oh Embaixo e cura, esquerda e direita Direito, direto, direto e cima, embaixo e cura Esquenta, direita e direto Direito, direto e cima, embaixo e cura Oh, oh, vai, vai Oh, 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 oh Segundo round É hora de vencer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esquenta, direita, direto e direto Direito e cima, embaixo e cura Se eu gostei da minha vida, você não vai te curar Mas, mas, no caldo, no caldo, no caldo E esse é o Jota Levantou a plateia, hein? A plateia hoje não tá muito de levantar, sabia? Você conseguiu levantar a plateia Ai, Jota Bem, Kaique, quem é que vai segurar a nota dele? Kaique já segurou, né? É você, negra, ali de novo Então fala, Kaique, pode mostrar a nota dele É, Jota Eu vou estar de dançar aí com você, hein? Eu gostei muito da música Eu adoro você Adoro esse palco maravilhoso Tem que agradecer por tudo Por isso, minha nota é 10 É, Yasmin Lindo, lindo, lindo Você arrasou Toda semana, tipo o que eu falo pro Hugo Toda... Fugo Toda semana, arrasa 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 Quase quebra o palco Oh, 10 10 Vitinho Esse é o J.A., você é o J.A., depois vai ser o J.A., J.B., J.A. Tchau 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 Tchau